Gente, a gente fala agora sobre saúde, viu? Porque janeiro encerra com ações de conscientização sobre os cuidados e prevenção da rancenise, denominado de janeiro roxo, o mês ele foi dedicado a palestras e capacitação sobre o tema. Como parte da programação do janeiro roxo, mês de conscientização sobre os cuidados e a prevenção da rancenise, entre as lagoas, o Programa Municipal de Controle da Doença realizou no decorrer do mês algumas ações, entre elas, capacitação para os profissionais da saúde sobre a doença. Esse mês é o mês da conscientização do janeiro roxo, que a gente fala que é o mês da rancenise. Para a gente conscientizar a população e os profissionais o quanto é importante, que ainda hoje ainda temos casos de rancenise. O Brasil é o segundo maior país com casos de rancenise, perdendo só para a Índia. Atualmente, em Três Lagoas, 16 pacientes fazem o tratamento contra a rancenise no programa que funciona no Centro de Especialidades Médicas. Tivemos 16 casos registrados, ainda que encontram-se em tratamento, né? Porque o tratamento é longo, por 12 meses, e ainda temos bastante casos, assim, diagnosticados. A coordenadora explica como funciona o programa. Os pacientes são atendidos nas unidades de saúde, né? E aí os médicos avaliam, e se eles têm a dificuldade de fazer o diagnóstico na unidade, eles encaminham para o CEM. E aí é via sistema de regulação, e aí como é vaga aberta, não tem fila de espera, e já é atendido pela doutora Maria Angélica. A médica do programa alerta para os sinais da rancenise. São manchas que têm alteração da sensibilidade. Geralmente, as manchas brancas, hipocrômicas, elas têm uma alteração da sensibilidade, primeiro, térmica, né? Do calor ou do frio. Com o tempo, essa mancha vai ficando avermelhada e começa a não sentir dor, né? Você põe uma agulhinha ou põe uma caneta bica e você não vai sentir a dor. E com o tempo, se a pessoa não trata, às vezes anos, cinco até dez anos, essas manchas vão se espalhar no corpo, vão agredir os nervos dos nossos braços, das nossas pernas. Vai dar dormência, vai dar diminuição da força, a pessoa vai ter uma dificuldade de trabalhar, de mexer nos movimentos finos, e às vezes se machucar, gerar lesões, feridas. Então, esse é o problema maior da rancenise, né? Não é só a mancha, é a agressão nos nervos, né? Nervos periféricos, nervos de sensibilidade e também, depois, motor. A rancenise é uma doença que tem cura e o tratamento é gratuito, como destaca a médica do programa, Maria Angélica Gorga. A doença tem cura, tratamento é gratuito, né? É disponibilizado pelo Ministério da Saúde, é igual no mundo inteiro, vale ressaltar, não precisa sair daqui para ir tratar em outro lugar. Os casos mais iniciais são seis meses de tratamento, os casos mais graves, um ano. Vale ressaltar que pacientes que vão deixando muito tempo, eles têm reações. Então, às vezes, essas reações, o tratamento é específico e ele vai ter que tratar, após a alta, continuar tratando. Então, às vezes o paciente fala, ah, mas eu não sarei, porque eu tomei as 12 doses e eu continuo tomando remédio. Sim, porque você demorou para fazer diagnóstico, você tem reação e o seu corpo vai diminuir aos poucos essa reação. Então, às vezes demora um ano, dois anos e tem que continuar tomando o remédio da reação. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, menos sequelas e menos problemas também com as reações. A rancenise é uma doença que, infelizmente, é cercada pelo preconceito. Tem pessoas que não vão procurar diagnóstico de medo do diagnóstico, né? Medo das pessoas segregarem e, infelizmente, a gente vê isso, né? Já vi casos de trabalhadoras domésticas serem dispensadas no seu trabalho por estar com a doença. A médica explica que a rancenise é transmissível. É uma doença transmissível, só que ela é transmissível pelo ar, né? Por quem? Pelas pessoas que não tratam, que ficam muitos anos sem tratar e aí elas começam a eliminar essa bactéria no ar. E aí que vai transmitir para as pessoas. Só que não é todo mundo que pega, é uma minoria. Tanto que, por exemplo, aqui nós temos hoje, em tratamento, 16 pessoas, você perguntou, né? E eram 22, as seis já receberam alta, né? Mas, ah, é pouco o número de pessoas, mas tem que pensar que se você não tratar essas pessoas, elas, com o tempo, vão espalhando e vão aumentando de novo a doença. E o Brasil vai continuar nesse jeito que é, né? Perdendo só para a Índia, né? Quando a pessoa estiver com a rancenise, faz o tratamento, precisa de isolamento ou não? Quais são os cuidados? Não, não precisa de isolamento. As formas iniciais nem são transmissíveis. E mesmo a forma transmissível, começou a tomar o remédio, até uma semana depois, já não elimina mais bactéria que vai causar doença. Então, não tem por que separar nada.